Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o passo a passo dessa linda pulseirinha, gente, isso mesmo. Pulseirinha com pingente, feita no fio de seda, super facinho de fazer. Tenho certeza que vocês vão amar aí essa ideia, nova sensação, nova modalidade aí do momento. Olha que belezinha que fica, gente. Vocês podem usar e abusar da imaginação de vocês em relação à cor do fio e também o pingentinho, o modelo do pingentinho. Aqui eu usei uma inicial do meu nome, que eu achei que ficou linda mesmo na nossa pulseira. Aí eu vou fazer aqui junto com vocês nessa corzinha preta, no fio preto. E aqui eu tinha feito também aqui na cor dourada, que eu achei que ficou muito lindo, gente. Olha a delicadeza que ficou aí a nossa peça. Perfeito! Olha isso. Muito, mas muito facinho de fazer mesmo, certo? Desde já, se vocês gostarem, já vai deixando o seu joinha, se inscreve aí no canal. Pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos. Espero muito que vocês gostem do nosso conteúdo. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque é vídeo. Todo dia tem uma novidade diferente aqui pra vocês. Vou estar deixando também todos os links das minhas redes sociais pra vocês ir lá me seguir. E lembrando, gente, que assim que a gente bater 100 mil inscritos, todo dia eu tô falando aqui pra vocês não perderem essa oportunidade de ser presenteado e de ser sorteado. Eu vou estar fazendo uma live ao vivo assim que a gente bater 100 mil. Lembrando que esse sorteio vai ter mais de um brinde, gente. Então, pode ser você aí o ganhador, tá bom? Então, não deixe de participar. É só seguir as regrinhas. A regrinha é me seguir em todas as plataformas, tá? E está interagindo. Lembrando que você tem que comentar, compartilhar e curtir aí as nossas publicações, tá bom? Então, é isso. Sem mais delongas, já vamos aos materiais e ao passo a passo aí de hoje. Ó, gente, então, os materiais que vamos precisar pra tá fazendo a nossa linda pulseirinha vai ser de... Aqui eu separei um terminalzinho de ponta de 5 milímetros. Então, a gente vai precisar somente de um. Eu vou usar aquele que tem aquelas duas abinhas, como sempre, né? Duas argolinhas de 5 milímetros. Um fecho. O fecho pode ser da preferência de vocês. Na verdade, o fecho seria bom se fosse esse daqui. Fecho lagosta. Esse aqui eu acho que ele é mais fácil, que ele tem esse ganchinho aqui, ó. Na hora de colocar na nossa pulseira, é bem mais fácil de estar usando. Ele é um fecho lagosta de 12 milímetros. Aí, eu vou usar todos na cor prata. E um pingentinho da preferência de vocês. Eu vou estar usando esse daqui, que é inicial do meu nome, tá? Também na cor prata. Um pedaço de fio de cedo. O fio de cedo que eu vou estar usando é desse de 1 milímetro, certo? Ou então, chama-se rabo de rato. Um pedaço com aproximadamente 36 centímetros. Como esse daqui eu tô fazendo pra minha filha e o braço dela é mais, um pouquinho mais fino que o meu. Então, eu cortei com 36 centímetros. Mas, se caso você for fazer pra você, adulto, é... Seu braço for um pouquinho mais gordinho, assim como o meu. Eu fiz com aproximadamente, eu tirei aqui um pedaço com aproximadamente de fio 39 centímetros, certo? Uma tesourinha, um isqueiro para estar me auxiliando e dando o acabamento. E também um alicate. E todos os materiais eu vou estar deixando aí na descrição pra ficar mais fácil aí pra vocês. Ó, gente, então, eu voltei aqui com o meu fio de seda, certo? De 1 milímetro. E a gente vai iniciar dessa forma. Eu vou dobrar, ó, vou unir as duas pontinhas assim, ó. Vou dobrar ele ao meio, unindo as duas pontinhas, deixando as duas pontinhas por igual. Agora, eu vou até o meio do meu fio, onde a gente vai estar dando um nozinho simples, tá? Ó, então, vem aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, vou dar uma laçadinha, certo? Aí, eu vou deixar uma sobra, uma argolinha aqui de aproximadamente 1 centímetro, tá? Ó, mais ou menos 1 centímetro. 1 centímetro a 1 centímetro e meio, certo? Ficando dessa forma aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou lá nas duas pontinhas aqui agora, certo? Ó, vou vir aqui nas duas pontinhas e eu vou unir essas duas pontinhas e selar que fica mais fácil da gente colocar o nosso terminalzinho de ponta, tá? Ó, então, eu vou vir aqui com o meu isqueiro, ó. Ainda ficou um pedacinho maior, daí eu tiro, deixa bem igual mesmo, que fica mais fácil. Aí, pra facilitar, na hora de colocar o meu terminal, eu faço isso daqui, ó. Eu vou selar as duas pontinhas, ó, e deixando mais fininha, tá? Fica mais fácil. Agora, sim, eu venho com o meu terminalzinho de ponta de 5 milímetros e eu vou vir também com o meu alicate. Então, eu vou fazer assim, eu vou virar aqui desse lado que fica mais fácil. Vou pegar meu terminal com as abinhas viradas pra cima e eu vou jogar assim, ó, a pontinha dos meus dois fios no meio desse terminalzinho. Eu deixo só passando só uma pontinha pra gente conseguir segurar aqui com essa mão, tá? Vai ficar assim, agora aqui é só apertar, gente, ó. Vem com o meu alicate em um dos lados, eu aperto, jogando essa abinha pra dentro. E a mesma coisa eu vou fazer aqui desse outro lado aqui também. Joga as duas abinhas pra dentro e vou apertar bem mesmo o meu trabalho. Aí, pra dar o acabamento aqui, ó, tá vendo que ele fica tampando aqui, ó, essa aberturinha do nosso terminal? Eu vou tirar essa pontinha, que é aquela pontinha que a gente selou. Ó, vem aqui, ó, e vou tentar tirar o máximo dela e depois a gente dá o acabamento selando, tá? Ó, agora eu vi que não dá pra cortar mais, aí eu venho aqui, ó, e selo. Que daí fica um acabamento melhor. Ó, e daí ele sai ali da parte onde ele tá atrapalhando ali na aberturinha do terminal. Ó, fiz isso. Agora aqui, eu vou vir com uma argolinha, uma das minhas argolinhas. E com o meu fecho lagosta, aí eu vou estar já colocando na minha pulseirinha, no meu terminalzinho de ponta. Gente, é muito fácil fazer. Não tem segredo. Aí, eu passo a minha argolinha aqui e já passo juntamente o meu fecho. E agora aqui, ó, eu só vou fechar a minha argolinha. Eu gosto de apertar bem pra não correr o risco de escapar. Certo? Então, desse lado, ficou com esse acabamento. Olha que bonitinho. E agora aqui, minha gente, a única coisa que a gente vai fazer aqui, nesse outro lado, aqui nessa argolinha, é colocar o nosso pingentinho, tá? Aí, aqui eu resolvi usar a inicial, depois eu vou trocar pela inicial da minha filha, tá? Mas eu vou colocar o B, só pra gravar aqui pra vocês. B de Bia, Artes e Cia, né? De Beatriz. Aí, agora, minha gente, eu vou vir com outra argolinha, vou passar aqui por dentro, certo, ó? E vou vir agora com o meu pingentinho e passa aqui também. Agora aqui é só apertar. Pensa numa pulseira que é bem lucrativa também, é essa. E já está prontinha a nossa pulseira, minha gente. Olha isso. Olha isso. Bem facinho, bem tranquila. É a nova modalidade, é a nova sensação aí do momento. E daí, pra fechar, ó, igual eu falei pra vocês, é bem prático com esse tipo de fecho lagosta também, ó. Aí, você vem aqui, abre o fecho e passa no meio dessa argolinha e vai ficar com este acabamento aqui, ó. Que fica na parte da frente aí, ó, do nosso braço. Certo? Olha isso. E vai ficar assim, minha gente. O pessoal gosta bastante na cor preta ou nessa corzinha que seria a cor dourada. Olha que bonitinha também essa daqui. Ficou uma gracinha, gente. Olha isso. Olha que perfeição. Aí, igual eu falei pra vocês, vocês podem fazer com qualquer tipo de pingentinho, tá? Eu fiz essa daqui, que é a inicial do meu nome. Igual eu falei pra vocês, mas vocês podem colocar qualquer outro pingentinho que vai dar certo aí também o seu trabalho. Certo? Ó, então ficou assim, com este acabamento. Olha isso, gente. Que perfeição. Olha isso. Que delicadeza de pulseirinha que ficou. Então, foi isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.